Olá galerinha, temos aí 4 girinhos grátis aí para dar, né? Tem dois giros aqui na box do Arsenal, né? Tem um, ou na verdade é de seis giros, né? Um na box do POTW e dois do Arsenal, esse outro aqui eu não vou girar agora não, vou deixar mais próximo de vencer os dias. Então, bora tentar a sorte, vê quem vai ser os brabos que eu vou tirar, mano, eu vou primeiro a box do Arsenal. Vou em primeiro aqui, hein? Olha o Rubens de zagueira ali, o Davis em, Paulo Torres. E aí, mano, queria se virar, hein? Eita, peguei a cair como uma luva no meu time, hein? Bora lá? Um, dois, três, quatro. Dá uma olhadinha na ficha dele aqui. Beleza, voltou. Um, dois, três, quatro. Dá aquela penteada na fichinha dele, né? Voltou. Birra. Um, dois, três, quatro. Aquela penteada na fichinha dele. Voltou. Vê tudo. Aí você faz. Um, dois, três, quatro. Aí volta também. Aperta o giro grátis. Segura um pouquinho. Bora lá. Já vi que não... Não é ninguém, hein? Ai, 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 ai. Sinisterra. Sinisterra. De novo. Agora vou fazer diferente. Um, dois, três, quatro. Tirou. Um, dois, três, quatro. Voltou. Um, dois, três, quatro. Voltou. Um, dois, três, quatro. Na quinta vai. Receba! E ninguém, não. Não dá nem nada de giro grátis, não, doido. Não dá nem nada de giro grátis. Quem vai vir? Bora lá. E aí? É um ímpeto. Quer ver? Luiz Soares. Ha, ha. Luiz Soares. Perna de pau. Luiz Soares perna de pau. Talento ofensivo, bom talento ofensivo, bom talento ofensivo, boa finalização, a finalização dele tá bugado, hein? Só não tem velocidade dessa pomba, nem aceleração, resistência, Deus me livre. Jogador, jogador, jogador para entrar no finalzinho do segundo tempo, para pegar a defesa do adversário cansada, né? Calma de pau. Não corre nada...? Não corre nada.